Seresta da Clecinha Um vestido preto que você usou Naquela noite que eu te conheci Tá igual a mim Esqueci ali Eu vivo a noite bebendo e chorando Ele amarrotado e jogado no canto Tá igual a mim Esqueci ali E o que? Temos tanta coisa em comum Você não ama mais nenhum Um dia ele foi o teu preferido E eu, o teu amor mais bonito A esse vestido preto Tá sofrendo como eu Ele também tinha o teu corpo e perdeu Ele também tinha o teu corpo e perdeu A esse vestido preto Tá sofrendo como eu Ele também tinha o teu corpo e perdeu Ele também tinha o teu corpo e perdeu Abandonou ele O vestido preto que você usou Naquela noite que eu te conheci Tá igual a mim Esqueci ali Esqueci ali Eu vivo a noite bebendo e chorando Ele amarrotado e jogado no canto Tá igual a mim Esqueci ali E o que? Temos tanta coisa em comum Você não ama mais nenhum Um dia ele foi o teu preferido E eu, o teu amor mais bonito Quero ver se vocês aprenderam agora A esse vestido preto A esse vestido preto Tá sofrendo como eu Ele também tinha o teu corpo e perdeu Ele também tinha o teu corpo e perdeu A esse vestido Tá sofrendo como eu Ele também tinha o teu corpo e perdeu Ele também tinha o teu corpo e perdeu Abandonou ele Abandonou ele Abandonou ele Abandonou ele Abandonou ele A melhor seresta do mundo Seresta da classinha Obrigado, meu Deus Amo vocês Amo vocês A nossa canção E o que? Lá fora a chuva cá Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Lá fora a chuva cá Lá fora a chuva cá Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver E acabar de vez com essa dor Fim do arco-íris vai estar Toda a paz do nosso amor Vou te procurar, amor E acabar de vez com essa dor Fim do arco-íris vai estar Toda a paz do nosso amor Hoje o casal Me fez lembrar nós dois Aquele tempo bom Tempo do nosso amor Eu e você Coração Não paro de pensar Na nossa canção Lá fora a chuva cá Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Lá fora a chuva cá Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Pode cantar então Vou te procurar, amor E acabar de vez com essa dor Fim do arco-íris vai estar Toda a paz do nosso amor Vou te procurar, amor Vou te procurar aonde for O fim do arco-íris vai estar Toda a paz vai estar Do nosso amor A melhor seresta do mundo Seresta da Clecinha Quero entender Quero entender Quero entender Quero entender Quero entender Toda a nossa história Transformado em dor Ficou o vazio a insistir dentro de mim Tudo tão errado eu sinto Não quero aceitar o fim Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solitão Sabe um grande amor Não é bem assim que se desfaz Não merece uma chance Pensar muito mais Sonhos que sonhamos espalhados pelo ar Vidas divididas E como aceitar Canta, Manaus, comigo, vai! Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solitão Teus olhos, teu sorriso A luz do sol amanhecer Agora se distante Não sou mais como antes Nem tenho forças Nem tenho forças Pra viver Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solitão Não me deixe aqui no chão Eu não sei Viver sem teu amor Eu não sei Não posso ficar sem você Não sei mais Não sei e nem quero ficar Não sei mais Não sei e nem quero viver Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solitão Da solitão Quem tá sofrindo de amor aí, bebê? Maravilha! A melhor seresta do mundo Seresta da Clecinha A melhor seresta do mundo Procurei E encontrei Meu amor Minha cara Metade Me entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro noturno Quer ser Quer ser meu par Procure entender Que fã clube lindo é esse? Eu sem você já não durmo Nem sei voar Sonhar viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você Vai valer a pena Mudar nessa cena Viva é meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Chama! Chama! Procurei E encontrei Meu amor Meu amor Minha cara Metade Me entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro noturno Quer ser meu par Quer ser meu par Procure entender Todo dia eu amo Todo dia eu amo Todo dia eu amo Amo só você Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viva é meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Só você Estúdio Clube Bora, Dandana Bora, Joyce Bora, Dani Chama! A melhor seresta do mundo Em Manaus Obrigado, Manaus Pelo carinho Sou pássaro noturno A melhor seresta do mundo Seresta da Clessia Érica Cereja Essa é pra você, meu amor Oi, tudo bem? Há quanto tempo eu não te via Resolvi te visitar Resolvi te visitar Resolvi te visitar Resolvi te visitar Será que te assustei? Tava morrendo de saudade E logo a gente volta Pra realidade De nós estamos juntos Sabe o que eu gosto em sonhos É que podemos ser o que quisermos Não tem ninguém aqui Além de nós Somos sós Somos sós Somos sós Hoje eu reparei no teu batom Vi que a tua roupa caiu bem Que o teu perfume é tão bom E um sorriso lindo que só você Viu que eu reparei em tudo Deve estar me estranhando Já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonhos Deus me livre de perder Oi, tudo bem? A quanto tempo eu não te via Desolvi te visitar Resolvi te visitar Nos seus sonhos Será que te assustei? Tava morrendo de saudade Logo a gente volta Tava pra realidade De nos termos juntos Sabe o que eu gosto em sonhos É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui Além de nós Somos sós Somos sós Somos sós Hoje eu reparei no teu batom Vi que a tua roupa caiu bem Que o seu perfume é tão bom E um sorriso lindo que só você tem Viu que eu reparei em tudo Deve estar me estranhando Já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Hoje eu reparei no teu batom Vi que a tua roupa caiu bem Que o seu perfume é tão bom E um sorriso Doutor Maurício Padilha Só ele que faz Viu que eu reparei em tudo Deve estar me estranhando Já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem o sonho Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo A melhor seresta do mundo Seresta da Clecinha Turma do Maranhão que veio curtir meu DVD Todo Nordeste que veio curtir Agora tu mando parar Seu jeitinho bem faceiro Te fez se tornar o que é As vezes é uma menina Mas pode ser minha mulher Como louco faço qualquer coisa Pra ganhar um beijo teu Me matando de desejo Você é um presente de Deus Você é um presente de Deus Orando na minha cabeça És dona do meu coração Quando penso em você Eu canto essa linda canção Você é um presente de Deus Você é um presente de Deus Leripi, 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 leripi Você é dona do meu corpo Você é dona Que fã clube lindo Leripi, 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 leripi Você é dona do meu corpo Você é dona de mim Vinte e quatro horas por dia Esperando só pra te ter Nem por um instante Paro de querer você Se algum dia você chorar Não se preocupe Eu vou estar Juntinho de ti Para te pegar no colo Te dar um beijo E te fazer sorrir Orando na minha cabeça És dona do meu coração Quando penso em você Eu canto essa linda canção Leripi, 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 leripi Você é dona do meu corpo Você é dona de mim Leripi, leripi, leripi Leripi, leripi, leripi Você é dona do meu corpo Você é dona de mim Você é dona do meu corpo Você é dona de mim Manda esse corno embora A melhor seresta do mundo Seresta da classe Que já levou Gaia Bota a bola em cima Que já levou Gaia Na cama que decou com ela Eu também Deitei com ele Deitei com ele A mesma lingerie Que usei pra você Também usei pra ele Na rua Na rua Na rua não era casado Em casa pagava de fiel Mas paguei você com obra No motel Eu Vivia Vivia O pior desgosto Banda esse corno Embora Nem precisa ensinar Ele já sabe O caminho da porta Hoje quero Nem pintado de ouro Pode ir O seu lugar Já tem outro Só quem já levou Gaia Bota a bola em cima Seresta da classe Mulher não trai Mulher se vinga A rua não era casado Em casa pagava de fiel Mas paguei você com o Do motel Vivia Vivia Enganando a mim Achando que ia durar Eu fiz pra todo mundo saber Sou mulher de me vingar Manda Esse corno Embora Avisa pra ele Que a mala dele Já está lá fora A nossa aliança Joguei no esgoto Você foi o meu maior desgosto Manda Esse corno Embora Nem precisa ensinar Ele já sabe O caminho da porta Não te quero Nem pintado de ouro Pode ir No seu lugar Já tem outro Manda Esse corno Embora Avisa pra ele Que a mala dele Já está lá fora Leonardo Que a mala do contrabaixo Você foi o meu maior desgosto Você foi o meu maior desgosto Seraja da Glecinha Prepara o chifre que eu sou pedrada Simbora Banal Bota mais uma vez Boa noite Banal Quem sabe canta vai Abaixa esse tom de voz Quem cê pensa que é Primeiro passo pra ser homem Aprendi a tratar Direito a mulher É que eu não aceito Coloca dedo na minha cara Sou mulher demais Pra engolir só por calada Vacilou Me perdeu Quer voltar Mas é tarde Vai embora Da minha vida Eu quero que eu chame um táxi Canta, mano Conta pra ele O que você fez Que uma mulher foda Virou sua ex Quis ser o bichão Agora engole calado Outro valorizando Conta pra ele O que você fez Que uma mulher foda Virou sua ex Quis ser o bichão Agora engole calado Outro valorizando Que era pra você Ter valorizado É que eu não aceito Coloca dedo na minha cara Sou mulher demais Pra engolir só por calada Vacilou Me perdeu Quer voltar Mas é tarde Vai embora Da minha vida Eu quero que eu chame um táxi Manos Conta pra ele O que você fez Que uma mulher foda Virou sua ex Quis ser o bichão Agora engole calado Outro valorizando Conta pra ele O que você fez Que uma mulher foda Virou sua ex Quis ser o bichão Agora engole calado Outro valorizando Conta pra ele Conta pra ele O que você fez Que uma mulher foda Virou sua ex Quis ser o bichão Agora engole calado Outro valorizando Que era pra você Ter valorizado Obrigada Obrigada Manaus pelo carinho Coisa linda Manaus Pra você minha debochada Seresta da Clecinha Eu tenho sede do seu amor Procura de viver com você Do teu olhar Os corações querendo se amar Talvez isso seja até impossível Não sei se os meus sonhos são o seu Você está nas minhas canções Peço nas minhas orações Que seja o meu presente de Deus Você está nas minhas canções Você está nas minhas canções Peço nas minhas orações Seja o meu presente de Deus E o que aquele bracanha vem? Nem o sol vai te dar Mais calor do que eu Ninguém vai te amar Tanto assim Você é a paixão Essa louca paixão É a força do amor Que há em mim Que há em mim Chama, bebê Seresta da Clecinha Isso seja impossível Não sei se os meus sonhos Não sei se os meus sonhos Peço nas minhas orações Peço nas minhas orações Seja o meu presente de Deus E o que? Nem o sol Nem o sol vai te dar Mais calor do que eu Ninguém vai te amar Ninguém vai te amar Tanto assim Você é a razão Você é a razão Essa louca paixão Essa louca paixão É a força do amor Que há em mim Nem o sol vai te dar Mais calor do que eu Ninguém vai te amar Tanto assim Você é a razão Você é a razão Essa louca paixão É a força do amor Que há em mim Você é a paz É a força do amor Que há em mim A nossa louca paixão É uma coisa para ver É uma coisa que você se faz E tem um erro Legenda Adriana Zanotto 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 Mourinho Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto